Não esqueço mais do dia que o Paulo Pimenta subiu do outro lado, era início de mandato, eu como faixa branca, ele vira a ponta para o meio do grupo do PSL e fala quero saber se vocês, depois de todas as notícias sobre o tal do Queiroz, se alguém aqui do PSL vai subir e vai pedir a prisão do Queiroz. E o Alexandre Frota caiu. E eu subi e pedi a prisão do Queiroz. Meu telefone tocou. Meu telefone tocou, era Jair Bolsonaro, reclamando que eu teria no plenário pedido a prisão do Queiroz. E posteriormente a isso, 15 minutos depois... Sra. Deputado, um minutinho, por favor, usando o regimento. Vossa Excelência dispõe da quebra do seu sigilo telefone para comprovar se houve esse diálogo, Vossa Excelência, com o presidente Bolsonaro? Sim, claro. Aqui, obrigado. Sem problema nenhum. E na sequência, aparece o senador Flávio Bolsonaro, que me dá um abraço e fala Papai ficou chateado com você, por você ter se expressado dessa maneira ali no plenário. Eu desafio os senhores e as senhoras do PSL ou do governo Bolsonaro para verem esta tribuna e dizer o seguinte Se não aparecer nada envolvendo a família Bolsonaro na quebra do sigilo do Queiroz Se não aparecer nada, eu me responsabilizo de vir aqui me peritenciar. Eu desafio esses deputados para virem a esta tribuna quando aparecerem os resultados dos 10 anos de quebra de sigilo do Queiroz e do 93 que estão sendo investigados com ele para me desmentirem. E quero reafirmar a probabilidade da família Bolsonaro sair ilesa ao final da investigação do Queiroz é zero, é nenhuma, porque ela vai demonstrar que não só ele era o caixa como era ele que fazia o esquema de financiamento de todos eles metralhas, mentirosos, milicianos que tomaram de assalto uma eleição fraudada à presidência da república São dissimulados falsos hipócritas para raios do mal Sórdidos, sobem aqui para falar do Queiroz Eu também quero o Queiroz preso, e aí? Eu também quero o Queiroz preso, e aí? Eu também quero o Queiroz preso, e aí?